ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Execução na Zona Leste, três homens são presos por homicídio e sequestro. Os crimes podem ter sido comandados de dentro da prisão. Chuva e confusão, candidatos ao Enem deixam de fazer provas por falta de energia elétrica e em escola da Zona Oeste de Manaus. Chuva e prejuízos, galpão desaba na Zona Sul e deixa famílias desalojadas. Treinamento, motoristas de ônibus da capital aprendem a melhorar o serviço a pessoas com deficiência. Prevenção, Ponta Negra recebe equipe de atendimento e orientação sobre câncer de pele. Turismo, primeiro transatlântico chega a Manaus, a temporada dos grandes cruzeiros deve trazer 15 mil turistas à capital. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Três homens foram presos neste domingo aqui na capital. No carro deles havia outros dois homens mortos a tiros. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga a participação deles em um grupo de extermínio comandado por uma facção criminosa. Esse vídeo cedido pela PM mostra o momento em que os corpos foram encontrados, um no porta-malas e outro no banco traseiro do carro, com sinais de tortura. As vítimas foram sequestradas e assassinadas. Uma delas foi marcada com as siglas da FDN antes de morrer, como mostra esta foto. Uma guarnição da 25ª CICOM recebeu informação aonde estaria esses suspeitos. Ela fez a abordagem no carro e durante a abordagem encontraram as duas vítimas mortas, amarradas e mortas. Os autores do crime foram presos em flagrante. Leonardo Souza, Thiali da Silva e Marcos Henrique Lima, que confessaram ter matado as vítimas por acerto de contas. Para a polícia, tanto os acusados quanto as vítimas são ligados à facção criminosa Família do Norte. Leonardo já é conhecido de homicídios. A gente já tinha um mandado de prisão expedido para ele, que também está sendo dado cumprimento. Então, eles atuavam principalmente na área sul de Manaus e a gente está vendo a ligação deles com a facção criminosa comandante de Manaus hoje. A polícia também investiga se a ordem para execução partiu de dentro da penitenciária. No celular de um dos acusados, foram encontradas essas mensagens. Em uma delas, a ordem para matar os dois envolvidos. Os delegados acreditam que outras cinco pessoas têm não participado do sequestro, seguido de homicídio. Pois é, e em Barreirinha, no interior do Amazonas, uma operação da Polícia Civil desmontou um ponto de venda de drogas que abastecia a cidade. Na operação, foi preso Iago Marinho da Cunha, 19 anos, e apreendido dois menores, um de 15 anos e outro de 17. O trio era responsável por receber a droga que vinha de Manaus e abastecer as outras bocas de fumo que já estão sendo investigadas. O delegado Adilson Cunha, titular da Delegacia de Barreirinha, disse que esta é uma das primeiras das muitas operações que serão realizadas contra o tráfico de drogas aqui na região. Barreirinha está sofrendo com problema de drogas, então foi pedido à Justiça esse mandato de busca e apreensão. Importante ressaltar que esse é apenas o início de uma operação, e outras serão feitas para que a criminalidade diminua aqui na cidade de Barreirinha. O trio foi preso no amanhecer de sexta-feira, dia 7, numa residência na rua Domingos Dutra, centro de Barreirinha. Com os mesmos, a polícia apreendeu pasta base de cocaína, cocaína pura, oxi, vários telefones celulares e um notebook. O que chamou a atenção dos policiais foi a presença de um entorpecente conhecido como oxi. A prefeitura quer melhorar o atendimento às pessoas com deficiência aqui em Manaus. E começou pelo transporte coletivo, os rodoviários participam de um treinamento. A simples tarefa de pegar um ônibus para seu Moisés é um desafio diário. Ele faz parte da Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas, mas isso não livra dos constrangimentos. A educação dos passageiros, dos passageiros, que eles não dão um lugar para sentar, que é um direito nosso. Dificilmente eles dão em um lugar para a gente. Apesar de várias leis de acessibilidade terem sido criadas, o diretor da Associação reconhece que falta consciência. Está lá ocupado o banco do ônibus, no caso dos assentos. De acordo com a Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas, quase um quarto da população amazonense sofre com algum tipo de deficiência motora. São aproximadamente 968 mil pessoas. Um número tão assustador quanto o desrespeito que elas sofrem. Dificuldades superadas pela necessidade. Foi o que viveram motoristas e cobradores de ônibus. O treinamento tentou mostrar como é o dia a dia de uma pessoa com alguma deficiência motora. O objetivo é se colocar os nossos motoristas no lugar dele para que eles venham tratar melhor os nossos deficientes e os idosos. Para que eles venham sentir na pele a dificuldade que um idoso, que um deficiente, o visual, um cadeirante tem ao entrar no transporte coletivo. De cadeira de rodas, o motorista guia um carrinho bem menor do que é acostumado a dirigir. Mas agora sentiu na pele a dificuldade de um cadeirante. É bem limitadora, né? A gente se sente vulnerável, né? Vem rindo, brincando, mas o negócio é sério. Isso impacta um pouco, né? Impacta. A gente faz a gente pensar diferente, né, cara? Porque às vezes a gente não se coloca no lugar da pessoa, né? É fácil tu pensar, né? Agora tu passar é outra coisa. Com tapa-olhos, Adriano tentava traçar o caminho aparentemente fácil, sem obstáculos. E mesmo na escuridão, conseguiu enxergar o quanto andar pode ser difícil. Pra te ver, né? Tem motorista e cobrador que acha que o cara que tá errado aí, o cego, né? É cruel. Foram exercícios simples, mas que fizeram a diferença na vida destes condutores. É uma experiência única, né? Se antes eu já tinha cuidado com deficientes, com idosos, agora eu vou redobrar mais ainda. Porque é muito difícil, é muito difícil mesmo. Terminada a simulação, cada um destes profissionais voltará a andar e ver normalmente. Mas a realidade de quem tem algum problema motor é diária. E para superar estes obstáculos, é preciso principalmente conscientização. Veja instantes, exército prepara soldados para combater possíveis invasões à Amazônia. E ainda, candidatos deixam de fazer Enem por falta de energia elétrica aqui em Manaus. E ainda, candidatos deixam de fazer Enem por falta de energia elétrica aqui em Manaus.